O objetivo é a gente estudar essa organização que ele faz com poucas cores e as misturas que ele consegue a partir dessa paleta bem simples e escolhida. Temos uma linha do horizonte praticamente na metade da composição, só que essa aqui é grande e essa outra está quebrada aqui com essa outra linha de cá, que tem uma, duas, três. Tem três quebras nessa área de cima. Então, aqui ajuda a gente até a organizar um pouco melhor essa visão, que tem uma vegetação. E aí esse outro elemento está aqui, ele não está no meio, ele está para cá. Onde ele termina, aqui esse teto, isso aqui é um monte de feno, mas essa organização parece uma casinha. Então, vamos pensar assim, esse tetinho aqui vai estar batendo lá, bem pertinho da outra linha. Então, joga ela para cá e ela acaba embaixo da linha do horizonte. Essas medições são importantes para a gente encaixar os elementos. Tchau. 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 Tchau.